Pessoal, saúde é coisa séria, né? A sua saúde você precisa ter os cuidados necessários, né? Então a gente fala, visite o seu médico de confiança. Depois, deixe a sua receita aos cuidados da farmácia PagPoco. A segurança que você procura, ampla linha de medicamentos, também completa a sessão de perfumes. Farmácia PagPoco. E tem a questãozinha. Nós do Sputnik, Voz do Povo, vamos te ajudar com seus medicamentos. Olha só, pessoal, é isso mesmo. Nós vamos te ajudar com seus medicamentos. Então, ou seja, de 15% até 50%, nós do Sputnik vamos estar te ajudando nisso daí. Porque nós primamos pelo avivamento correto das receitas médicas. Para que a sua saúde esteja sempre em perfeito estado. Porque a sua saúde, ela vem em primeiro lugar. Por isso, não se esqueça, pessoal. O médico receitou medicamentos. O endereço certo é Farmácia PagPoco. O contato lá é 3561-5904, rua Lindolfo Carneiro, 702 Centro. Aquela ali, perto do semáforo próximo à rodoviária. Então, precisou de medicamentos. Não há o que se pensar. Farmácia PagPoco. Porque lá você paga pouco e o Sputnik ainda te ajuda.